As Forças Armadas seguem com as ações de combate ao novo coronavírus em todo o país. Hoje os militares vão fazer a desinfecção do Aeroporto Internacional de Brasília. A repórter Luciana Colares de Holanda está lá e conta agora pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa desinfecção de áreas públicas por onde circulam milhares de pessoas diariamente é pra minimizar a propagação do novo coronavírus. Aqui ao meu lado pra falar sobre esse trabalho o Tenente Coronel Boaventura do Comando Conjunto Planalto que é responsável por essa operação. Coronel, obrigada pela sua participação. O que que tá acontecendo aqui hoje? Como é que é feito esse trabalho? No dia de hoje as tropas do Comando Conjunto Planalto estão realizando a desinfecção do Aeroporto Internacional de Brasília. Na parte de acesso dele, onde as pessoas têm contato e apesar do pouco movimento o aeroporto não deixa de ser um local onde pode ter a entrada do vírus, assim como a sua disseminação das pessoas que aqui passam. Os militares estão devidamente protegidos, usam um produto especial e também vão repassar essa operação, vão ensinar esse trabalho para os funcionários do aeroporto, não é isso? Perfeitamente, nós tivemos já uma instrução, passamos uma instrução aos bombeiros civis, aos funcionários aqui do aeroporto e agora nessa nossa prática da desinfecção eles também estão acompanhando como o trabalho é realizado. Ok, Coronel, muito obrigada. E olha Renata, esse trabalho do Exército tem sido feito em todas as localidades, em todo o país, pelo menos 27 mil militares estão envolvidos. Eu volto com você.